Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio, no canal Fábio Tech. Estou aqui para fazer um bote de produtos que chegam na China. Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Fala pessoal, voltei. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Estou aqui hoje para fazer um bote de produtos que chegaram para mim da China. Comprei no AliExpress. Produtos estão vindo rápido, igual já falei em outros vídeos. Aconselho a comprar. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar o rastreamento na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo vou deixar o meu link no meu grupo de WhatsApp. Certo? Para vocês entrarem, a gente comenta bastante sobre produtos. Eu coloco o link de produtos para você comprar. Coloco os cupons para você participar do sorteio da Banggood. Eu já ganhei o celular e bastante gente está ganhando produtos. Smartphones no grupo. Ganharam fone. Bastante coisa no nosso grupo. Entra lá no grupo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Certo? Eu estou aqui com um box de dois produtos para mim que chegaram da China. Tá? Certo? Vou começar com esse primeiro pacote maior. Vou deixar esse pacote aqui no canto. Esse pacote aqui, até tênis tem da China, pessoal. Comprei esse pacote. Vamos ver se veio bacana. Comprei um tênis da China. Nem parece um tênis, né? Olha para você ver. Pequenininho. Vamos ver a hora que abrir aqui. Certo? Esse tênis aqui eu comprei... Demorou uns dias até bom. Eu comprei esse tênis dia 28 do 6, tá? Esse tênis chegou dia 2. Demorou 35 dias corridos e 25 dias úteis. Vou deixar aqui, ó. Está vendo o rastreamento do produto? Certo? E aqui, ó. Eu comprei pelo modo e-packed. Tá? Que vem rápido e sem rastreamento. O rastreamento dele é L. Certo? Ó. Vamos aqui. Vou pegar meu canivete. Vou deixar na descrição do vídeo também. Para você comprar ele, tá? E vou deixar na descrição do vídeo muitos outros produtos que eu indico você comprar. Certo? Vou abrir o fio e vamos ver que jeito que é esse tênis. Primeira vez que eu compro um tênis na China. Vamos ver. Só um pequenininho nem parece um tênis. Mas vamos ver o que vem aqui dentro. Dei um pacotinho. Pesado. É. É um tênis. Parece mais uma... Uma sandália do que um tênis. Vamos dizer assim. Bem pesada só. Olha aqui. Está vendo aqui, ó. É um tênis. Pequenininho. Solona grossa, pesadão. Certo? Olha aqui. Fashion. A marca dele. Né? Vemos aqui. Numeração aqui, ó. 42. Eu fui pela medida do... Tem uns centímetros lá, se não me engano. Tá? E eu comprei. Vou deixar na descrição do vídeo. Não sei se você quiser comprar ele. Né? Olha aqui, ó. É pano. Tá, ó. Vamos testar. Vamos ver se é bom. Tem um... Um botão tipo como se fosse um desenho aqui de um power. Só que não é botão, não. Ele não tem... Não é... Não é da China, mas não é elétrico. Não é... Não é nada. É um tênis. É um tênis. Olha aqui. Um tênis. Certo? Aqui, ó. É isso aí. O solado aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. O solado dele, ó. Tá vendo aqui, ó. De borracha. É... Na verdade é um tênis, assim, barato. Eu paguei bem baratinho nesse tênis. E eu comprei pra ver como é que... Como é que era. Certo? Vou deixar o link na descrição do vídeo. E vou deixar o rastreamento dele também. Vou deixar aqui de lado, aqui. Certo? Estou com o segundo pacote. Esse pacote aqui, ó. Eu não sei o que que é. Tá? Eu não sei. Eu compro muitos produtos. Eu nem sei o que que é. Vou deixar o rastreamento dele aqui, ó. Na verdade eu vou abrir aqui. Vou descobrir junto com vocês o que que é. Eu compro tantas coisas na China. Que eu nem sei o que que é esse aqui. Então vamos abrir. Vamos ver o que que é. Vamos ver junto o que que é. É tanta coisa que esse aqui não tinha o rastreamento dele. Aí eu não sei o que que é. Vou abrir junto com vocês aqui. Pra gente ver o que que é. Vamos lá. Ah, tá. Agora abrindo aqui. Lembrei o que que é. Veio bem amassado aqui, pessoal. Aqui, ó. É um bracelete M3. É como se fosse uma imitação da Mi Band 3. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu comprei dois pacotes. É uma imitação da Mi Band, tá? É uma imitação. Aqui é a Mi Band 3. Esse aqui é a imitação. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Eu vou tirar aqui as duas aqui, ó. Já caiu aqui, ó. Eu comprei uma capuceira. Uma capuceira azul e uma capuceira preta. Olha aqui as duas pulseiras. Tá vendo aqui, ó. E aqui, ó. Aqui tá ela. A pulseirinha. Vamos ver se tem bateria aqui, ó. É, infelizmente não tem bateria. Tem nem como eu testar aqui pra vocês aqui, pra mostrar. Né? Aqui, ó. Certo? Ó. Aí esse aqui, ó. Bem parecido mesmo. Até o carregador. Já comprei alguns modelinhos diferentes. E o carregador não era desse jeito aqui, ó. Esse aqui, ó. Até o carregador é bem parecido com a Mi Band, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Pra carregar aqui, ó. Você engata aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha aqui. Vou deixar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O carregador é assim, né. E o carregamento aqui deve ser engata aqui, ó. É bem semelhante a Mi Band 3 da Xiaomi. Tá? Só que essa aqui é uma Ré. Porque eu paguei bem baratinho. Olha aqui. Vou deixar na descrição do vídeo. Comprei duas, ó. Aquele rastreamento eu não tava acompanhando. É porque eu comprei com um frete meio estranho. Não dava rastreamento. Daí chegou esse produto aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu comprei duas, tá? Eu comprei alguns outros modelos, assim, de réplicas parecido. Que eu não gostei muito. Agora essas aqui. Vou fazer uns testes. Vamos ver se é bom. Tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se vocês quiserem comprar. Tá vendo aqui? Essas duas aqui, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo hoje. Eu vou fazer um vídeo curto. Hoje o vídeo é das pulseiras. Que eu não sabia o que era, na verdade. O tênis. Tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser comprar esse tênis. Comprar essas pulseiras. Bem baratinho. Tanto a pulseira quanto o tênis. Muito barato. Vou deixar no link. Na descrição do vídeo. Desculpa. Na descrição do vídeo também. É o rastreamento. O link pra você comprar. E se você quiser entrar no meu grupo de WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Mas antes de terminar esse vídeo. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe seu like. O vídeo hoje é só isso. Por hoje eu fui!